Uso o medidor de pH DM22 e não estou conseguindo calibrá-lo. O que poderia ser? Bom, temos vários fatores que interferem na calibração de um medidor de pH. O primeiro é a questão da configuração dos tampões que eu estou utilizando para realizar a calibração. Ou seja, eu utilizo tampões que têm um valor definido e a setagem do equipamento tem que ser igual a destes tampões. Então, é interessante, em primeiro lugar, verificar a setagem do equipamento. Um segundo fator seria o próprio tampão. Então, eu tenho que verificar a validade do tampão. E aproveito e verificar se ele não está contaminado também, que é um fator importante. E, por último, eu tenho o próprio eletrodo. Então, é interessante verificar a data de fabricação do eletrodo. Por quê? Porque o eletrodo já pode ser antigo e eu preciso substituir para efetuar a calibração.